Depois de 18 anos de existência, a área de proteção ambiental da Baleia Franca ganhou um plano de manejo, um documento que estabelece normas, restrições e ações a serem desenvolvidas na unidade de conservação. A área de proteção ambiental da Baleia Franca possui 156 mil hectares e fica numa faixa de 130 quilômetros de costa marítima em Santa Catarina, passando por nove municípios desde o sul da ilha até o Balneário Rincão. Ela tem como finalidade proteger a Baleia Franca, garantir o uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a ocupação do solo, entre outras. O plano foi apresentado à área técnica do Instituto Chico Mendes esta semana em Brasília e o próximo passo é apresentá-lo à Procuradoria Federal, mas o documento não agradou aos empreendedores e às agências de desenvolvimento regional dos municípios que abrangem a APA. Isso porque o plano proíbe diversas atividades, como o parcelamento do solo, construções e edificações nas áreas de conservação. Uma reunião foi realizada na tarde desta sexta-feira entre essas entidades. O intuito foi discutir sugestões para a elaboração de propostas de alteração do plano através de uma ação civil pública que o governo do estado pretende ingressar. A questão é que o plano de manejo padece de alguns vícios gravíssimos porque em muitas das suas passagens ele afronta a legislação. Então ele contém ilegalidade. O impacto que ele vai causar é porque vão ser atingidas inúmeras propriedades com atividades, com proibições ao exercício de atividades que rigorosamente poderiam ser exercidas, mas que por um documento inferior à lei vão estar sendo proibidas. O prazo para que alguma medida seja tomada é até o próximo dia 26. O ajuizamento de uma ação civil pública no sentido de sobrestar os efeitos desse plano de manejo a caso seja aprovado. Vai haver também uma tentativa no sentido de sobrestar que ele seja sancionado, no sentido de fazer com que ele não entre em vigor. E quanto mais o plano de manejo ultrapassava as suas etapas administrativas, foi verificado que realmente os efeitos para a economia local é devastador. Em Tubarão existe apenas uma pequena faixa da APA. Mesmo assim o município se uniu à causa. O presidente da Associação Empresarial de Tubarão destaca que é importante os municípios tomarem uma atitude pelo bem do empreendedorismo e do crescimento da região sul do estado. A nossa preocupação obviamente é do impacto econômico que isso pode gerar com a dificuldade na obtenção de licenças para construção, seja de residência, seja de loteamento, seja inclusive de indústrias ou de qualquer outra atividade comercial ou industrial na nossa região. É no sentido de revisarmos e temos tempo hábil e legal de revisarmos todo esse processo. Nós queremos construir algo mais significativo, mais produtivo, respeitando obviamente o meio ambiente, mas entendendo que o desenvolvimento econômico também é muito importante para a preservação inclusive da nossa região e de toda a economia.